Olá, pessoas brilhosas, hoje um vlog especial com o Júnior, mentira, ô gente, o Tia Marie, dá oi Tia Marie, a oi Tia Marie, dá oi Júnior, na verdade o vlog não é dos cães, meu Deus, que confusão, o vlog não é dos cães hoje, é sobre Beauty Fair e vou passar pra vocês os melhores momentos porque muitas pessoas acompanharam no Instagram, nos stories do Instagram e muitas pessoas nos stories do Facebook, but a galera do YouTube ficou sem saber do que rolou, então hoje eu vou fazer um resumão pra tu, então já deixa o like e se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se e assina o nosso famoso TV, então fique aí com a espinha do meu rosto, com a unha azul e o vlog da Beauty Fair, beijo! Hoje a temperatura alta, então você faz caixas rapidamente, né, justamente por isso, pela facilidade da temperatura e do normal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí, Carola? Minha primeira vez na máquina Deu tudo errado Não conseguiu Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí